o que é verdade é verdade é verdade é que eu vou falar um negócio senhor hoje eu não bebo depois de passar de hoje é só amanhã pra mim beber amanhã nós vamos matar o leitor dez horas da manhã tirou o leite nós já metemos a faca não nós matamos um franco, um franco, um franco, um franco, uma cunha o que é isso aí? 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 eu assustei eu falei assim alguma coisa vai acontecer alguma coisa vai acontecer alguma coisa vai acontecer é legítimo é assim pronto já passou aqui né essa cuia velho não é isso tudo não não é verdade ó isso mano todo mundo aqui vai lá pro youtube do emílio brito e eu tô muito bom aqui é igual eu falei agora eu vou chegar naquele rio ali vou dar um anteponta e vou pegar a traíra lá na roda uma troca uma traidona sabe vou pegar na mão obrigado o senhor falou que não vou pegar mas eu vou pegar eu vou pegar e nós vamos filmar pegando a traíra nós vamos lá para a rede aí a caixa do pôr para ficar aberta agora é pegou a bebida né aí pode ficar aberta ai tu não vai pegar a bebida né aí pode ficar aberta ai tu não vai pegar a bebida né aí pode ficar aberta não é né é assim assim não a geladeira funcionou bom funcionou só se for para cocheira só faz uma cocheira dela assim bota ração para o gato bota ração é pedro foi aduado né é boa tá boa tá boa tá congelando tá bom vou falar onde você hoje eu tô satisfeito sabe por que eu tô também está que também só me dá um beijo na boca Que sacou o jogo comigo Hã? É porque você está junto comigo Oh meu Deus! Você é bom demais O bom é que nós não tem falsidade, né? Nós não tem falsidade não, entendeu? Tem falsidade de alguma coisa? Falou, falou Prontão, agora parou Se tiver algum problema fala com quem? Tô mesmo Vai lá, é nóis mesmo, é nóis, a família dos quem? Família dos bricos? Ah, você está ficando sem juízo? Mas é o que? Aí come também, graças a Deus Minha filha também come Graças a Deus, olha o pratinho dela Isso aí, meio que para ela é pouco Tiago, esse boné seu aí é meu É seu também É meu, né? É, eu sabia que era meu Ele tomou de mim, bai Tomou lá em Anato Mas eu peguei aqui, né? Agora uma coisa que eu não estou muito contente É que o senhor vai dormir aqui na área Porque a mulher fechou o quarto e ninguém entra E aí ficou bom? Cicou Tá bom Tô bom Tô bom Tô bom Desgraçado Boa, boa.